Recentemente eu vi essa lanterna do Minecraft e como eu tinha esses cubinhos de madeira sobrando, eu resolvi tentar fazer uma. Eu comecei tentando colar usando essa cola instantânea, só que ela não secava por nada e no final acabava nem colando direito. Mas depois eu resolvi testar essa cola de silicone, que é essa cola transparente, e acabou dando certo. E essa primeira parte foi basicamente montar a estrutura da lanterna, colando quadradinho por quadradinho até chegar no formato final. As peças sem cor acabaram no meio do projeto, então eu resolvi reaproveitar esse de uma flor que acabou quebrando, que eu fiz anteriormente. Como os quadradinhos estavam em falta, eu resolvi colar esse pedacinho de EVA na parte de cima pra economizar material. Depois montei essa parte de cima, que são basicamente dois quadrados um pouco menores do que a parte de baixo. Colei essa última peça de cima e tá pronta a base, agora é só pintar. Bom, e pra pintura eu comecei pelas partes cinzas. Eu passei primeiro esse tom mais claro pra servir de base, e depois passei um mais escuro aleatoriamente. Pra parte marrom foi o mesmo processo, só que ao contrário. Eu passei primeiro um tom mais escuro e depois vim com mais claro por cima, pra criar esse efeito de cor característico do jogo. Pra parte da luz eu recortei o formato no EVA bem fininho, fiz o desenho das linhas dos quadradinhos, e fui pintando usando vários tons de amarelo diferentes. Depois de seco foi só colar no lugar. Pra finalizar eu coloquei esse fio de LED na parte de dentro pra acender. Esse foi o resultado da lanterna com a luz apagada, eu gostei bastante das cores. E ficou assim com a luz acesa. Me conta aí o que você achou.